Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, antes de mais nada, por favor, não liguem a minha cara de cocota, é porque é sábado de manhã, manhã acho que sou pai de novo hoje, né? E eu acabei de acordar, eu não tenho macazinha nenhuma, sabem, quando eu acordo eu sou muito assim, eu fico muito... por isso, please, não liguem a minha cara de cocó, eu prometo que isto já vai melhorar daqui a uns minutinhos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então... A comer uma tocha, não é? Sou típica. Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, e o vídeo de hoje é muito especial, porque assim, é um vídeo que vocês já me têm andado a pedir há muito, muito tempo. E eu também, é um vídeo que eu por acaso queria gravar, só que eu quando pensava neste vídeo, eu achava que podia ser muito complicado, e eu achava que depois não poderia ter tempo, ou mesmo o vídeo não chegar, assim, às expectativas que eu queria, assim, para postar-vos. Mas pronto, by the way, é um vídeo que, assim, vocês têm pedido muito, e eu decidi fazer, e assim, vou fazer à minha maneira, espero que vocês gostem, o importante é, assim, eu divertir-me, e é isso. Então pessoal, como vocês viram, hoje estou aqui para gravar um vídeo de vocês que controlam, assim, a minha vida por enquetes no Instagram, sim. Eu também sei que este vídeo já teve, assim, mais na bomba, não é assim, mais na moda, mas só agora que eu trouxe, pelos motivos que eu já tinha dito. So, that's it. Não vão ser, assim, enquetes muito complicadas, tipo, dentro da passadeira, ou jogo numa ponte. Não, não são essas coisas, pelo menos por agora. Mas assim, vão ser enquetes, assim, de coisas que eu ofereci durante o dia, inclusive, eu já coloquei uma no Instagram, tá? Por isso, se não me segue no Instagram, instagrammaisaura.oficial. Não se esqueça de deixar já aí o teu like, tá? No início do vídeo. Te inscrever se fores novo, tá? E se já agora, se fores novo, quero que saias, quero que muito bem-vindo. Aqui é a nossa família de Dauritos. So, let's go! Bom, então, como eu estava a explicar, hoje é sábado de manhã, eu estou aqui a tomar o meu pequeno almoço, não é bem plena? E assim, pessoal, hoje nós vamos sair, acho que vamos, assim, passear um pouco a uns centros comerciais e tal, e ou então mesmo fazer outras coisas. E vão ser vocês a escolher, assim, as decisões que eu vou ter de fazer neste dia. Por exemplo, na roupa, vocês vão escolher uma parte da roupa, que inclusive eu já puse no Instagram. Uma enquete que eu vou deixar aqui a aparecer, de duas saias, porque hoje eu vou usar, assim, uma roupa um pouco diferente, não é? Vou usar, assim, uma saia. Então, eu tenho duas, então deixei aí para vocês decidirem, tá? Vão ser vocês a escolher. Eu não tenho mesmo a mínima ideia de qual é que leve. E ainda não sei qual é o resultado da enquete, já vou ver, porque depois também vou vestir-me. Vou escolher também o casaco, depois vou escolher também o sítio onde eu vou comer, so that's it. Agora eu vou acabar de tomar aqui o pequeno almoço e já vou. Beijinhos! Então, pessoal, chegou a hora de saber qual é a saia que eu vou levar. Vocês já votaram, tá? Muito obrigada mesmo por quem está a votar aqui neste vídeo de enquete. E agora, eu já estou com a vencedora vestida, mas não vou estar já. Então, as duas saias que eu tinha como opção, era uma saia, assim, as duas do mesmo modelo, não é? Só mudava o mesmo padrão. Essa, assim, com os padrões, assim, meio índios e também de inverno, assim, com esses riscos azuis. E a outra, assim, com vários quadradinhos, vários losangos, assim, pretos e dourados. E a saia vencedora que vocês escolheram, que eu vou usar hoje, é... É a saia número 2, sim! A saia dos losangos. Ela ganhou por uma porcentagem muito abatajada até, a achar que ia aparecer tudo. É esta a saia que eu vou usar e agora eu vou continuar aqui a despachar-me, criar, assim, o meu lookzinho. E vocês vão aqui acompanhar-me e agora ainda vão escolher outra peça. Então, pessoal, a hora do casaco chegou. Óbvio que eu não vou dar, assim, né, de braços ao léu, estamos em janeiro. Então, eu vou usar um casaco por cima deste lookzinho, assim. E vão ser vocês, aliás, foram vocês que escolheram o meu casaco que eu vou usar. Eu apresentei-vos aqui estas duas opções. Este casaco aqui, de canga, assim, mais oversized. Assim, ele fica muito grande. Se chegar até aqui, ele é muito giro e fica muito bem com este look. E apresentei-vos também esta opção aqui de um casaco de flan... Não, não é flanela, é pano. Acho que é pano, flanela. Acho que é pano, não tenho nem a certeza. É este, assim, este tecido, este material, assim, mais quentinho. Que também fica muito bem com este look. Mas, assim, ambos são lindos e eu, por mim, usava os dois. Por isso mesmo, foram vocês que escolheram e o vencedor para casaco da Isaura, neste vídeo de enquete, foi... Na verdade, Isaura e de vocês escolheram este casaco aqui. Ele também ganhou com uma posição, assim, avantajada. Vai estar aqui a aparecer. Olha, ele fica muito giro. Eu, pelo menos, gosto muito, assim, deste efeito, sabem, de ficar, assim, grande. Por isso, agora, eu vou só mesmo passar, assim, um pouco de maquiagem, pôr uns brincos. Já estou calçada também, vou usar os meus ténios Superstar. Eu até usava outros, mas eu tenho andado, assim, com umas dores nos pés e os Superstar são os únicos... São os únicos sapatos que eu tenho, agora, que não me incomodam, assim, o pé. Olhem, olhem, foram vocês que escolheram. Vou começar a fazer isto mais vezes. E é isso, agora vou acabar de despachar-me para depois, então, irmos sair e fazer mais enquetes. Ora, então, pessoal, cá estou eu, já estou, assim, despachada, já passei, assim, em maquiagem, fiz as sobrancelhas. Depois, eu acabei, assim, por decidir, assim, fazer, também, uma enquete no que toca aos brincos, porque eu também estava, assim, um pouco indecisa, já que estamos aqui numa onda de enquetes, não é? Eu estava indecisa entre as argolas e entre outros brincos, assim, dourados, e vocês acabaram por escolher as famosas argolas, não é? Quem é que não gosta de argolas? Então, olhem, cá estão elas, ficaram muitos dias aqui, vou levar os fones, que é para ir ouvindo umas músicas no carro, não é? E é isso, nós agora vamos sair e continuo aqui a acompanhar-nos. Música 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 Então, pessoal, nós já chegámos aqui, ao serviço policial, vamos conversar com as suas lojas. Está aqui a acontecer algum evento, por isso não estava a conseguir ouvir nada bem, e já ficarámos aqui mais enquete com vocês. Eu ainda não sei onde é que vou almoçar, por isso, maybe, I'm gonna do a enquetes, ok? Eu perco também algumas coisas no saldo... Então, pessoal, vocês viram que eu encontrei aqui umas t-shirts para o Humberto, como é a Julieta, ai meu Deus, eu não sei se vou levar, sabem, porque é 15€, é muito caro para o meu t-shirt e não gostarmos de saldos, mas, é pá, não sei. Eu encontrei mais algumas coisinhas aqui, umas coisas assim muito básicas, sabem? Eu queria fazer uma enquete com roupa, mas como não encontrei nada interessante, não fiz, não é? Mas agora é hora de almoço, portanto nós vamos almoçar agora, mas that's it. Mas pronto, gostava a dizer, nós vamos almoçar agora, e eu fiz uma enquete, não é, mais uma, no Instagram, para vocês escolherem o que é que eu ia almoçar, se eu ia almoçar uma baguete ou um prato, sabem? Eu estou desejando que vocês colhem o prato, porque está mesmo a aprecer encher a barriguinha, mas é isso, vamos agora esperar que vocês digam o resultado. Então, please, mais oritos, esconda o prato. Ai, estamos a aprecer, um prato cheio de arroz, comida vegetariana, os kibis, porque não sabe, mas parece banar vegetariana, há menos de Joshua, mas assim, se vocês escolherem a baguete, não há problema nenhum. Depois também tenho que ir comprar um dicionário de inglês, porque segunda-feira tem teste, inclusive hoje tenho que começar a estudar já, porque é muita matéria, agora para dar um toque perfeito este dia, encontrar um exaurito aqui. Por isso, tipo, se vocês virem, passaram assim, não tenho medo em vitor comigo, eu adoro mesmo encontrar-vos, tirar uma foto ao convôço, eu gosto mesmo muito. Não, não, está 50, 50! ... ... ... Pavelaria! Com promoções! Olhem só estas washi tapes, que giras para usar no balé de turno. Estão com promoção, estão a oro, não é? São muito giras. Ah, este conjunto aqui de post-its também é muito giro. Há coisas bem baratas e muito giras. Agora vou para a cor do dicionário para o teste. Aqui vemos a minha mãe a escolher um postal para o dia de São Valentim, para o meu pai. E eu aqui, all alone. Isto parece anglês. Estamos aqui no julho. Não há o dicionário que eu preciso para o teste, que é de inglês a inglês. Só há português e inglês e a professora não quer esse. Ah, eu fiz mais uma enquete no Instagram a perguntar se vocês queriam que eu mostrasse as comprinhas que eu fiz. A maioria das coisas que estão aqui são coisas para a minha mãe, mas by the way eu quero mostrar-vos a mesma. E até agora está tipo 99% sim e 1% não. É mesmo para dentro do dia para toda coisa. Neste momento são três e meia mais ou menos, um pouco mais. Devemos estar quase irem embora daqui a nada. E hoje eu tenho que começar a estudar e tal. Por sério, a mim faz mesmo muita confusão estar um fim de semana sem postar vídeo. que eu necessito. Eu acho que eu definitivamente tenho que dar o vídeo, por sério. Então pessoal, neste momento eu já cheguei a casa, não é? Já voltei do centro comercial. Eu estou muito abananada porque eu vi a viagem inteira a dormir. Então, calma. Ok, meu nome é Dora Martins e ok. Então pessoal, como eu estava a dizer, neste momento se não me engano são quase 8 horas. Portanto é quase hora de jantar, mas nós ainda não vamos jantar já. Ainda tem assim um espacinho de tempo livre. Por isso eu fiz mais uma enquete, não é? Em princípio é a última deste vídeo. A perguntar o que é que eu ia fazer primeiro. Porque hoje eu já vou começar a estudar inglês. Só que eu não sei assim se começo a estudar já ou se estou depois de jantar. Por acaso estou assim a sentir um pouco mais vontade de começar a estudar já para despachar. Mas eu deixei que fossem vocês a escolher. Por isso está valendo no Instagram uma enquete para saber se eu estudo primeiro ou se edito um vídeo primeiro, tá? Por isso vão ser vocês a escolher. Depois, falando um pouquinho assim sobre as compras que eu fiz. Eu tenho aqui o dicionário que eu comprei. Ele foi um bocado caro, é verdade. Assim, apesar de ter sido caro, é o preço normal de um dicionário. E eu gosto de pensar que é um investimento para a minha educação e para o curso de línguas e humanidades que eu estou a estudar, não é? E mesmo depois na universidade o que eu vou seguir a entender com o inglês. Por isso valeu pena o dinheiro. Ele é, se não me engano, da Logman. Logman, exato. Depois, em termos das compras, a enquete que eu fiz sobre se vocês queriam ou não ver as compras que eu fiz hoje ganhou, tá? Fiz uma porcentagem muito alta, tipo 99%, 1%. Só que eu estive a pensar e eu acho que prefiro gravar depois um vídeo separado só a mostrar as compras com calma, gravar um haul. Acho que é melhor eu gostar aqui e mostrar tudo assim à pressa. Por isso, muito em breve, ahoritos, vai sair um vídeo só a mostrar as comprinhas já dos restos dos saltos que eu comprei hoje. Porque, sinceramente, eu encontrei coisas giras e coisas interessantes, só que já não é aquela coisa, sabem? E assim, serviu para superar o meu trauma que eu vivi ontem. Porque eu tive a comprar coisas na internet, no site, aliás, coisas. Só comprei uma capa e uns brincos, umas argolas. E eu fui toda feliz, abri o pacote. E quando eu vi que, calma, eu nem sei onde é que isto está. Quando eu vi que as argolas vinham partidas, sabem? Isto é muito mau. Às vezes é por isso que eu não gosto assim muito de comprar coisas pela internet. Dá para trocar, só que é muito complicado estar a mandar uma coisa de volta para a China e o preço que tem que se pagar é mais caro do que o próprio produto. Por isso, pronto, não é? Acontece, acontece. Então pessoal, é isso. Agora eu vou então deixar para vocês decidam. O que é que eu vou fazer primeiro? E já volto. Agora eu vou trocar esta roupa. Vou dar um banho. E vestir o pijaminha. E é isso. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri